Olá, sou Mauro Martorelli, arte-educador de cenografia do Fábrica de Cultura Jaçanã. E a aula de hoje é... A aula de hoje é a aula de hoje. Disseram por aí que eu estava numa pior e se isso está numa pior... Há muito tempo que eu não parecia por esse canal fazer algumas alternativas de sangue artificial para que vós pudessem se beneficiar nesse momento incrível de falta de sangue no mercado. Então, vamos à receita. Vamos para o Rio José, por favor. Seu zumbi rezadinho, presta atenção aí, que eu não vou repetir não. Para fazer o sangue naturalmente artificial, você vai precisar de 100 ml de groselha. O parque pode ser água com corante. Corante é limitíssimo, viu? Não vai usar corante de parede, né, seu... Ah, você vai precisar de uma colherzinha de pó de café. Não, não. Uma colherzinha de café de pó de chocolate, tá? Para não espessar, se você quiser ele com algum lado. Se você quiser ele mais duro, tá? Duas colherzinhas de café de glucose e milho. Aquele mel que é caro com caro, tá? Isso aí é para você espessar, para deixar ele mais grosso. Se você quiser mais fino, você usa mesmo, tá? Você entendeu? Que é pura! 50 ml de água. Isso aí, se você quiser ele deixar mais liso. Se você quiser que ele escorra mais. Menos viscoso. Seu animal! Muito obrigado, vampirinhos, Zé. Então, vamos lá. Você vai precisar de sangue artificial. Nesse caso, o sangue artificial, essa borroselha. Um recipiente. Uma água. A água, às vezes, não é tão necessária. Mas, caso queira. E, nesse recipiente. Nesse momento, esse sangue já estaria bom para consumo. Você vai acrescentar um pouquinho de chocolate em pó. Para dar uma espessada. Caso queira, fazermos alguma receita a mais. Para apropriar. E, esse mel. O mel na vida é para no russar. Uma colherinha apenas. E mistura até achar o ponto. Se quiser, mais coagulado ou menos coagulado. Você depende. Depende de você. Você pode testar em um ambiente claro. Para ver a textura e a densidade. O leite é para necessidade. E, e, o leite é para usar o cheiro. Um, dois, três, 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 três. E, o continueiro. E, o comeceiro... mais vegetariana mais vontade da terra mas temos aqui a receita a próxima receita é a receita de terra de cemitério que você faz pega a terra de cemitério tira a plantinha que não é necessário e você consome a sua terra de uma forma que você desejava você vai agora para o centro de onde fazemos nossa terra de cemitério escolha a terra de cemitério da sua preferência e siga as instruções de preparo no meu aqui eu vou abrir minha embalagem e colocar em um recipiente onde vou bater na máquina de bater bolo deve ser batedeira ou não certo então despejo todo o material ali conforme seguem as instruções do meu material e despejo ovos como você pode ver a manteiga ou burrata como se refugia e ponho tudo para bater e bate o tempo necessário para juntar tudo bonitinho e de preferência para fazer isso à noite no caso aqui para fazer esse dia tive que proteger minhas janelas para não me queimar uma vez preparado ontem uma forma com manteiga e com farinha e despejo o conteúdo deu uma arrumadinha pego um negocinho para não desperdiçar nenhum pedacinho de terra de cemitério deu uma arrumadinha e vá para o forno enquanto está assando no forno vou preparar um recipiente para receber a terra de cemitério pego um pedaço de espuma recorto no tamanho do vaso exato onde vou enfiar as flores de vento para disparar as visitas indesejadas coloco um plástico limpo nesse aqui um plástico que uso para 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 congelar as minhas vítimas faça um furraquinho um pedaço poderia ser uma estaca de madeira mas no caso tinha uma tesoura não 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 é e voilá está pronta e uma vez pronto a terra de cemitério tirando do forno deixou para esfriar é importante que deixe para esfriar porque senão vai queimar sua mão uma vez esfriado eu vou contar o tanto que quero desejar e guardar para o dia seguinte um pouco mais de terra do dia seguinte venho quebrando em pedaços e depois vou esfarelando para disfarçar melhor e caber melhor no vaso e para aparecer mais natural e basta despedaçar em um lugar limpo claro e o que a higiene tudo e mesmo sendo terra de cemitério não quer dizer que terra de cemitério é bagunça e está pronta a terra de cemitério agora é só colocar no recipiente e colocando tudo ajeitadinho bonitinho para ficar bonito e está pronto e recolha todos os pedacinhos para que e não fique sujo depois e não sei se você é humano dois anos está faltando sangue no mercado então se você não puder convidar por causa do isolamento social seus amigos vampiros para sua casa para poder doar o sangue pessoalmente vá a uma clínica de doação de sangue do sangue do sangue por favor e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Amém.